Olá, boa semana, obrigada outra vez por estarem aqui, por acompanharem todos os episódios, serem tão queridos, por todos os comentários, por todas as coisas bonitas que vão lá deixar, fico mesmo contente. Já sabem que podem ver com imagem no YouTube, subscrever o canal, ativar as notificações, deixar comentários, sugerirem convidados, darem pontos, dizerem como é que eu tive, o que é que acham do cenário, tudo isso, gosto de saber tudo. Ou então, se preferirem, podem ir de carro, estar a arrumar a casa, não sei o que, ou baixam as aplicações de podcast e lá dão estrelas e também podem comentar em algumas das aplicações. Portanto, ah, e os patronos, se quiserem ser patronos, já sabem, é muito importante, muito importante para mim, não é, que no fundo é o meu trabalho, vocês são os meus patrões e cada patrono que eu ganho é uma alegria para mim, portanto, já sabem. E pronto, obrigada, vamos começar mais uma viagem nesta caravana. Onde é que encontras, onde é que está, o que é que é o teu refúgio? A minha casa. É? Uhum, sim. Como é que te sentes em tua casa? Segura e feliz. Sério? Protegida. És muito caseira? Muito. A sério? Muito caseira, sim. Trouxestes os anéis dos anjos da guarda? Trouxe um dos anéis dos anjos da guarda. Mostra lá. Está aqui guardado, posso lá ir? Ah, já é? Estou a trazer, se calhar deixámos então. Era para te mostrar. Já estou a estragar o fim. Já estou a estragar. Boa, boa. Começamos mesmo bem. Não trouxe posto, mas trouxe para te mostrar. Atirar bondade como se atira confetes? Certo, sempre. Isto era uma t-shirt tua? É uma t-shirt minha e eu acho que é uma frase que faz todo o sentido, não é? Throw kindness like you throw confetti, não é? Porque eu acho que aquilo que tu dás é aquilo que tu recebes. Eu acho que se nota tanto em ti que tu és boazinha. A sério, sentes-te uma pessoa boa, sem ser assim armada, inconvencida? Não, eu acho que sou boa pessoa. Eu tento ser boa pessoa. Mas às vezes o boazinha... Ah, sim, isso é péssimo. É péssimo. Às vezes pode ser mau, pode ser depreciativo. Ai, eu estou boazinha. Pode deixar fazer tudo, não é? Portanto, eu estou a aprender a dizer que não, que é uma coisa que eu não sei fazer. E esse lado do boazinha às vezes tem de ficar de lado. Mas eu tento transmitir coisas boas. Sim. Uma conta de Instagram que esperei-te todos os dias? O Fuckology. A sério? Ai, sei, é mesmo giro. Eu adoro essa conta de Instagram. É muito giro. Porque é super sarcástico. Por acaso não sigo, não sei porquê. Ai, tens de seguir. Mas estou sempre a ver as pessoas a partilharem, adoro. Não sei o que é que não sei. Foi a primeira que me veio à cabeça. Porque eu adoro sarcasmo. E há dias em que a boazinha precisa de ler ali qualquer coisa mais torcida. Para agitar. Sim. É mesmo giro essa página. Palavra preferida? Empatia. Então, porquê? Porque eu fiquei dividida entre empatia e verdade. Mas a empatia, eu acho que é a par da verdade, é o segredo daquilo que nós fazemos. Que é falar com os outros, transmitir qualquer coisa aos outros, contar histórias aos outros. Portanto, se tu não tens uma empatia com a pessoa que está à tua frente, tudo se torna muito mais difícil. E não só no trabalho, como no dia-a-dia. Eu acho que é uma lição importante nós sabermos colocar-nos no lugar dos outros. E toda a gente... Termos sempre a consciência de que todos estamos a passar por alguma coisa, mesmo que os outros não saibam. Portanto, cuidado. Be kind. Não é? Porque há qualquer coisa que se passa no teu mundo que eu não sei. E tu não me vais contar. Não tens o que fazer. Ou se calhar não contaste a ninguém. É uma coisa só tua. Mas há aí qualquer coisa. Como há em mim. E empatia. Ela se calhar precisa de mais. Precisa do olho no olho. Precisa do sorrisinho. Mas tem empatia para mim é importante. Tem 36 anos e nasceu dia 26 de Março. Isto já deu confusão. Mas vamos lá. É apresentadora de televisão. Se tiver alguma coisa mal, corrija. Começou por ser produtora. Mas rapidamente passou para a frente das câmaras. Fez agora uma enorme mudança e tem conquistado o seu público com amor. Isto é tudo a minha ótica. Já perdeu um trabalho por não vestir um número 34. E tem trazido normalidade até a casa das pessoas. Um sorriso também. Diz quem nasce no dia 26. Vamos lá começar. Ah, não. Sim, espera aí. Já passou por muito e vamos ver para onde nos leva esta caravana. Nunca sei para onde é que ela vai. Diz que quem nasce no dia 26, pronto, isto vai começar a ser aquela coisa, é uma pessoa justa e segue esta qualidade, haja o que houver. Aqueles que nascem nesta data são também organizados, confiáveis e ambiciosos. Uau. Certo? So far, so good. Bem. Esta vez, ufa. Tendem a crescer rápido porque tiveram de assumir grandes responsabilidades muito cedo. Precisam de aprender a abrir-se com os outros e a partilhar os seus sentimentos. E estamos aqui para isso. Vamos abrir o livro. Olha, tenho isto com o som. Ainda não estou a dominar este computador. São pessoas fortes e resistentes, capazes de enfrentar qualquer crise. A sua pedra, isto é, lá começa isto. Bora lá o exotismo. É a curnalina. O que é isso? Recomendada para pessoas tímidas ou mesmo as que possuem dificuldades de falar em público. Não. Não. Tu já, se calhar, já tens a curnalina em tudo. Além disso, também é conhecida por trazer positividade para a sua vida. Pronto. Ok. Se quiseres, podes usar. A sua flor é o Narciso, ou seja, preza muito por uma vida de paz e felicidade. É extremamente criativo e amável com todos. Os conheço. Tenho a honra de ter a bordo. Já devem ter percebido. A Maria Botelho Menis, que andei muito atrás dela porque ela andou aqui numa vida... Desculpa. Eu só posso pedir-te desculpa. Não, coitada. Eu só vi. Era mudança para aqui, mudança para ali. A minha vida está muito, muito confusa. Eu neste momento estou a fazer 11 programas por semana. 11 programas por semana. Como é que isso te aconteceu? Espera. É como diz aquela senhora do YouTube. Oh, menina, eu sei lá se é dos chineses. Eu não... Aconteceu. Aconteceu. E eu só posso agradecer. Eu acho que tens que ter cuidado com aquilo que pedes ao universo. Sim. O que é que pedias? Trabalho sempre. Era? É. E é errado. Eu estou a chegar a essa conclusão. Eu acho que nem... Agora já tens. Agora volta atrás. Mas eu desde para aí dos, sei lá, 22, 23, sempre que sopras as velas e pedes um desejo, ou trincas a vela e pedes o desejo, às vezes a estrela com a dente e pedes o desejo, eu podia sempre trabalho. Na sério? E acho que agora tudo se conjugou. E o trabalho veio em bruto. O que eu agradeço, porque é sinal de que confiam em mim, confiam naquilo que eu estou a fazer e sentem que está bem entregue, não é? Porque senão não me entregavam tanta coisa para fazer. Mas os torna difícil marcar estas conversas que eu gosto de ter tempo para as ter. E hoje tenho mais tempo do que esperava. Que bom! Mas sim, mas tenho tido muito trabalho. Como é que foi? Estavas lá na tua vidinha a apresentar programas mais soft e não sei o quê. De repente aconteceu esta mudança toda e não foste fazer coisas pouquinhas. De repente estavas no lugar do goja. Olha, isso eu não sabia que vinha. Isso aconteceu depois. Tu foste, a proposta foi para... Sim, a proposta que eu recebi foi para integrar a equipa do Big Brother. O Big Brother que faz 20 anos este ano de 2020 em Portugal. Para integrar essa equipa, para ser uma das caras do programa e conduzir o programa de late night. Que é o programa de comentário e o programa mais longo onde se debate o que está a acontecer dentro da casa. Eu sou uma fã e defensora de reality shows. Que é uma coisa que choca muita gente e que muita gente não consegue perceber o porquê. E foi difícil de dizer que não. Até porque era-me oferecida uma estabilidade que eu não tinha. E foi-me dito que eu subiria um degrau. E eu andava à espera desse degrau há algum tempo. Porque as pessoas não sabem que há muita gente nas estações que não têm contrato. Certo. E que estão lá há muitos anos e as pessoas pensam, são da casa. Não são. Um dia podem não ter trabalho. Sim, sim. De um dia para o outro pode acontecer. Porque tu sentes-te da casa, és tratado como da casa. Eu nunca fui tratada como se não fosse da casa. Mas lá está. Mas não tens a segurança do contrato, do ordenado fixo, de saltitas de um lado para o outro. Tens um programa agora, mas depois não sabes. Se acaba, não sabes, se volta. Eu, a certa altura, estive a fazer quatro programas ao mesmo tempo. Que era uma loucura. Relembra-nos lá. Eu estava a fazer... A passadeira vermelha. A passadeira vermelha, o Olho ao Baião. Fazia o Eu Quero Arrumar. Era um programa de relações para a SIC Mulher. E dava voz a um programa da SIC Notícias que se chama Boa Cama, Boa Mesa. Portanto, nunca me faltou trabalho. Mas de um dia para o outro, um desses programas poderia ser cancelado. Ou eu poderia ser retirada do projeto por alguma razão. E tu não tens muita segurança. Ou podias ficar doente, ou podias não sei o que. Sim. E acabas por dizer que sim a tudo. E vais acumulando, acumulando, acumulando. E às vezes estás a trabalhar... Eu acho que é o meu recorde pessoal. São 16 semanas seguidas sem um dia de folga. Podias. Porque eu estou sempre nessa do... Eu não posso dizer que não. Estes foram de férias, mas este programa continua. Esta semana é ao sábado, mas os outros precisam de mim no domingo já. Eu andava sempre nesta Giga Joga a encaixar projetos. Porque depois todos são feitos por produtoras diferentes. Que nem sempre comunicam entre si. Porque não têm o que o fazer. Cada um está na sua vidinha. E és tu que, enquanto freelancer, andas a dizer... Ok, eu contigo consigo ir à segunda, mas dá-me a terça, porque eu tenho que ir ali àquele lado. E às vezes era difícil de gerir. E aqui tenho um bocadinho mais de... Posso ter um bocadinho mais de calma. Como é que foi o momento? O momento do convite? Ficaste... Como é que foi a tua reação? Foi assim? Foi um bocadinho assim como estou agora. Eu não estava minimamente à espera. E já algumas pessoas me tinham perguntado. Tu vais mudar. Porque mudaram algumas pessoas antes de ti. Sim, foram andando umas pessoas. Não. 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 Ah, vá lá. Não. Ninguém me ligou. Ninguém me contactou. Porque a perceção que as pessoas tinham era que isso seria uma mudança lógica, por alguma razão. E tinham razão, pelos vistos. Mas, na minha cabeça, eu não estava sequer focada nisso. Eu estava focada no segundo a domingo. O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho que cumprir? E há um dia que o telefone toca e dizem-me uma série de coisas que me deixaram muito feliz, muito orgulhosa. E depois pensei. Depois fiquei a pensar. Porque o teu coração está de outro lado, não é? Claro. Ou seja, eu estive 12 anos numa casa. E sair daí, sair desse sítio confortável. Custa, não é? Não é uma coisa. Eu sei até hoje os nomes de todos os seguranças, todas as senhoras que trabalham no bar, de toda a gente com quem eu me cruzava nos corredores. Portanto, é mudar de escola para uma turma que tu não conheces, onde tens vagamente um amigo, mas que está noutro horário. Portanto, custa, mas eu senti que tinha que o fazer para crescer. E de repente cresceste imenso. E de repente estou assustada. Exato. Sim, e de repente comecei a fazer o Westford Big Brother, correu logo muito bem. Fui sempre, quase sempre líder no horário de late night, que me deixou muito surpreendida e muito contente. E terminado o Big Brother, faltava uma ou duas semanas para terminar o Big Brother. Toca mais uma vez o telefone. O Manoel Luís Gostavaio de Férias. E tu? O que é que eu... Hã? Alguma vez pensaste que são o quê? Três horas em direto? São três horas em direto. Alguma vez tiveste assim dúvidas? Será que eu não vou conseguir? Tiveste assim uma pontinha? Dá medo? Dá medo. Dá medo. Dá medo. Eu já tinha feito daytime, essas tais três horas, mas tive sempre alguém ao lado. Eu substituí sempre as apresentadoras que estavam em dupla com alguém. Portanto, eu nunca estava sozinha e tinha a segurança de estar ali um apresentador que já fazia aquele programa sozinha num estúdio com uma equipa que eu não conhecia a conduzir aquele que é o prime time do daytime praticamente, não é? As tais três horas da manhã são... É um horário muito importante porque ajuda a alavancar o resto do dia. Dá medo. Claro que dá medo, mas é um medo que tu não podes recusar. E adoraste? Adoraste. Adorei. A sério? Adorei, adorei, adorei. É uma montanha russa. Eu não vejo televisão. É uma montanha... Aquilo é muito esquizofrénico. É. É uma montanha... As tardes são mais lineares. Eu tive agora a oportunidade de substituir a Fátima Lopes, que a Fátima foi gravar um programa e era preciso fazer ali uma tarde e propuseram o meu nome para fazer a tarde. A tarde é muito mais... É muito mais calma. É muito mais aqui. Olho no olho, ouvir a história, compreender a pessoa, tens tempo para conversar. Podes ter uma entrevista de meia hora ou de 40 minutos porque ocupa a parte inteira e tens tempo. Nas manhãs, aquilo tem que acontecer assim. E passas de uma história horrível para uma comédia. E de repente estás a fazer batatas fritas na cozinha com o chefe e depois ainda vem um cantor e logo a seguir alguém tem uma história dramática para contar. Mas ainda vamos fazer tapetes de arraiole e oferecer um carro. Portanto, é uma loucura. E é preciso tu estares tão focado que eu no meu primeiro programa, eu estava tão na bolha, como eu digo, eu entro numa bolha e nesses primeiros ainda mais. Eu estava tão na bolha que quando o programa acabou, a minha mãe ligou-me e eu não me lembrava do que é que tinha feito. É aquela experiência de... É um turbilhão tal que eu sabia vagamente que tinha feito pastéis de bacalhau, que a Rosinha tinha cantado, que tinha havido um crime tramado e que foi lá alguém do Big Brother. Isto logo no pós, sabes? Tu entras no turbilhão e depois és cuspido. Depois és cuspido cá para fora. E adorei. Adorei mesmo. Acredito. E é preciso uma energia e uma... A máquina tem que estar muito bem ao liado, é uma máquina muito grande e é preciso tu estares ali, focado. E eu adoro isso. E não ficas de rasgos, de rasgos, no fim? No fim, eu saio sempre com um quadro na linha em alta. Por isso é que fazer late night para mim, às vezes é muito complicado porque eu chego a casa e não consigo adoro-mecer. Não consigo adoro-mecer. Que ainda venho... Vem com a pica toda. Venho com a pica toda. Mas depois, de repente, há uma quebra total. E quando assentas, a energia vai ao sítio e é... Que tareia. É uma grande tareia. Mas enquanto estás a fazer... Eu não o vi, não o vejo, não é? Mas eu adorava ler os teus resumos que tu fizeste. O dia 1, o dia 2, o dia 3. E realmente tu vês. Peguei numa cobra. Fiz não sei o quê. Aquela do rato. Isso é uma coisa que eu fiz questão logo de início. Quando me disseram que eu ia fazer as manhãs, e eu reuni com a coordenação das manhãs, disseram-me, estás à vontade para propor convidados, coisas que queiras fazer. Estas três semanas são tuas. E eu estava um bocadinho reticente, porque aquele programa não é meu. Aquele programa tem um dono, não é? Mas tinhas que o transformar um bocadinho teu naquele tempo, não é? Sim, eu não fui com essa, eu não entrei na reunião com essa intenção, porque eu respeito aquilo que é... A antiguidade é posto, não é? E aquilo que é dos outros. Aquilo programa é do Manel. E é um horário que já de si me estava a estressar. Estar a substituir uma figura como ele, mais ainda o peso da responsabilidade, o teres que estar à altura daquilo que quem está do outro lado e liga todos os dias naquele horário, naquele canal, para ver aquele programa em específico e não desentir a essas pessoas. Tentar trazer outras. Portanto, a pressão já é muita. E quando me dizem, olha, e se quiseres propor alguém, se tiveres assim alguma ideia, força, isto estas três semanas são tuas. Eu disse, isso é o pior que vocês me podem dizer, porque eu vou virar a boneca. E propus muitos desses desafios e correu muito bem. Acho que as pessoas gostaram... O que era aquele rato? É o rato nojento. Ai, que horror, é sério. Eu ouço que me fizessem isso. Eu gosto de ser desafiada no ar. Porque eu acho que, eu enquanto espectadora, e acho que é uma coisa comum ao espectador de televisão, não há nada que me divirta mais que ver alguém conhecido numa situação... Não é constrangedora, não é isso, mas numa situação de medo ou de superação. Porque há alguém que tu conheces, mas que não sabias que tinha aquele medo e que de repente está ali numa situação. E, portanto, eu disse, eu quero ser desafiada. Fizeram uma série de perguntas, o que é que tens medo, o que é que gostas, o que é que não gostas. E ao longo dos dias, volta e meia, eu era... Aparecia uma coisinha que não gostava. Sim, mas foi muito chique. Mas o rato era uma ratazana estranhíssima. Não, uma ratazana sem pelo. Bom, bom, mas e hamsters, tens medo? Não, hamsters não, não têm cauda. Ah, o teu problema é a cauda. Não, o meu problema é tudo. Mas a cauda piora a situação toda. Então arranjaram não só um rato grande, com uma cauda gigante, sem pelo. Mas aquilo é o quê? Eu não sei, Rita, eu não perguntei. Foram buscar aquilo a um esgoto, onde é que esgoto foram buscar? Eu acho que aquele rato é a mascote de uma loja de animais exóticos, pelo que eu percebi. Mas eu nem quis saber o nome do pobre coitado. Não quero saber. Olha, e em criança? Gostavas de animais? Eras... Ah, sim, sempre. Sempre. Nunca de ratos, nem de cobras. Mas sim, era muito de andar de joelhos no chão, olhar para as formigas e ir à procura dos bichos da conta. Tu tens irmãos? Eu sou a número 5 de 6. Portanto, eu cresci no meio do barulho. Grande confusão. É uma grande confusão. A minha irmã mais velha tem mais de 18 anos do que antes. Podia ser a tua mãe. É muito mais velha. Ela não gosta que eu diga isto agora. Desculpa. A minha irmã mais velha tem mais de 50 anos. Eu guardo sim, desculpa, não sei se lhe posso tratar para tu. Podes, ah, tá. Portanto, a minha irmã mais velha já passou a barreira dos 50. E o meu irmão mais novo acaba de entrar na casa dos 30. Tem 31. Portanto, há um range muito grande de idades. O que tornava a vida em casa muito arrelhenta. Porque enquanto havia um bebê, já havia adolescentes a bater com a porta e jovens adultos a bater com o carro. Sabes? Sim, sim. Tudo acontecia naquela casa. Mas foi bom. Tiveste uma boa infância. Tive. Tenho boas memórias da minha infância. Eu era a mais calma de todos. Era a mais bem comportada. Era a que tinha melhores notas. Era a certinha do grupo. Coisa que os irrita até hoje. Porque quando os meus pais tinham que dar o exemplo de alguém que estava a fazer alguma coisa bem naquela casa, normalmente era o meu nome que vinha de cima. Eles ficavam super irritados. É Maria é santa. Não é? Mas sempre foi essa a minha personalidade. E eu partilhava isto ontem numa outra entrevista que dei. que há uma coisa que ficou comigo desde pequenina, que em pequena começa por ser um bocadinho um peso, mas é aquilo que tu sentes que tem que ser, e que em adulto se torna um problema. Que é, eu sempre tive o sentimento, e a partir dos talvez sete, oito anos, que eu não queria ser um problema. E o facto de tu não quereres ser um problema, às vezes não pedes ajuda. Não dizes que estás aflito. Apagaste. Apagaste um bocadinho. Nem apagaste, sofres para dentro. Sim. Porque, não, hoje não. Hoje eu não vou contar isto, ou não vou dizer isto. Porque também não é assim tão importante, não vou estar a chatear, porque o outro acabou de partir um braço porque subiu a uma árvore e atirou-se lá de cima. A outra discutiu com a namorada e está a ser mal educada com a mãe. Portanto, eu ia deixando os outros problemas irem à minha frente, porque eu não queria ser mais um problema. E isso, depois eu acho que se arrasta para a idade adulta. Eu até hoje não quero ser um problema. E agora percebeste que tens essa... Percebi, mas não consigo resolver, tenho muita dificuldade. Se eu tenho alguma coisa que, especialmente no trabalho ou num ambiente um bocadinho mais formal, vá, é muito difícil explicar que alguma coisa... Eu engulo, não, está tudo bem, bora, vá, segue, o que é que precisam? E é sempre bola para a frente. Eu não vou ser um problema. Eu não vou ser um problema. Não conseguires dizer que não também. Vem daí. Vem daí, sim. Então as duas coisas associadas, estás a ver o que é que é, não é? A Maria a tentar ser a boazinha sempre. Sim. E a Maria a tentar ser a perfeita para não dar problemas. E isso... É muito desgastante. É muito desgastante, sim. E consome muito. E às vezes dá-me assim... Às vezes chego a casa e preciso de chorar um bocadinho. É assim que resolve. Para deitar para fora. É na tua casa. Lá, vá, vá, vamos outra vez para o teu cantinho. É na minha casa ou a telefono para a minha mãe. Porque eu não lhe ligo com a intenção de chorar. Exato. Mas basta ela ouvir o tô, tô, que já é diferente, o tom. O que é que se passa? Basta ela dizer o que é que se passa. Perfeito. E às vezes é aquele chorar de cansaço. De... São muitos programas. São muitas horas. É muita pressão. Para além dos programas e de tudo que tens que cumprir. Ainda tens que ir à entrevista. Ir aos anos. Ir comprar o presente. Vir à caravana. Dar um beijinho à mãe. Não, tranquilo. Mas tu sabes o que é que é. Sim. E tens filhos, portanto, ainda deve ser mais complicado. Portanto, organizar... Já aprendi a dizer que não um bocadinho. Pois, que sorte. Sim, ensina-me. E eu vou dizendo que sim a tudo. E depois fico com um calendário impossível de cumprir. E que se eu tenho que desmarcar alguma coisa, automaticamente o sentimento que me invade é de que estou a falhar com alguém. Eu, cada vez que tinha que te dizer, Rita, eu vou ter que mudar a data. Era um suplício. Sim, para ti. Para mim, mais uma vez, se calhar ela vai achar que eu não quero. E se calhar ela vai achar que não me apetece. E não é. É porque acabaram de me marcar isto e eu tenho que ir para Aveiro. Sim. E eu venho de Braga no dia a seguir. E eu não vou conseguir chegar até... Coitada. Mas eu nunca pensei isso. Pronto. Mas eu sinto que estou constantemente a falhar com os outros. É horrível. Como é que pensas resolver isso? Pensas? Vais ter que resolver isso? Vou ter que resolver isso. Eu acho que... Vou começar a dizer que não. Eu acho que tudo vem do aprender a dizer que não. Exatamente. Não, não posso. Desculpa. Para já não posso. É tão giro ver como essas coisas vêm muito da infância. Eu também tinha muito esse problema. Sentia-me sempre constrangida de dizer a minha ideia. Ou de dizer... Mas depois eras assim na escola? Talvez não. Quer dizer. Se calhar sim. Mas é engraçado. Não com os amigos e não sei o quê. Mas se calhar com as autoridades. Os mais velhos. Sim. Aí percebo. Mas é muito engraçado. Porque a minha mãe fez uma coisa muito gira. Talvez seja uma ideia para depois um dia fazer-se. com os teus filhos. Há uns... Não sei. Quatro ou cinco anos atrás, talvez. A minha mãe... Nós somos seis, não é? Filhos dela da barriga. Somos cinco. Uma do coração. Porque era filha só do meu pai. Mas cresceu com a minha mãe. E a minha mãe deu uma pasta... Daquelas assim altas que têm... Uma pasta de desenhos. Sim. Com os elásticos. A cada um. A cada um de nós. Mas assim grande. Sim. E nós não percebemos o que é que era. Primeiro estava embrulhado, não é? Foi no Natal. E mandou-nos desembrulhar todos ao mesmo tempo. Os cinco ao mesmo tempo. E nós desembrulhámos. E tínhamos essa pasta. Que não fazia grande sentido. E que tinha uma fotografia. De cada um de nós. Ou na quarta classe. Ou no terceiro. Aquelas fotografias de pequeninos que se tiram na escola. E isso agora abram. E nós abrimos. E cada um de nós tinha. Uma redação da primeira classe. O presente do dia da mãe. Da terceira. O boletim de notas. De quando tínhamos cinco anos. Ou de comportamento. E tínhamos uma série de coisas. Que nós já não víamos desde essa altura. Coisas que a minha mãe ia guardando. Muitas delas iam para o lixo. A minha mãe ia fazendo uma seleção. É o que eu faço agora. Pronto. Mas mais de metade vai para o lixo. Acha-nos que aqui interessa 70 desenhos da família. Já estava um bar de assunto. E eu fui ler os relatórios dos professores. Do comportamento e não sei quem. E eu na escola. Eu não me lembro disto. Mas eu na escola. Com os outros. Tinha um papel de liderança. Eu tinha a ideia para a brincadeira. Os outros davam o input. Eu organizava. Portanto já produzia. Mas aqui nesta questão que eu fiz de lado dos pedras. Diz que sim. Ou do ensinamento. Diz que és líder. Portanto eu organizava a brincadeira. Essa é a boa ideia. Esta já estava a produzir. E depois avançávamos para a brincadeira. Eu era a que fazia as listas do que é que tínhamos que fazer para a cabana que íamos construir. Sabes? Era a organizada. E aí tinha voz. Mas só percebi isto. Há cinco anos atrás quando fui ler. Vamos perdendo, não é? A vida. E estas dos medos. E depois vais acumulando medo. Porquê? Porquê não é? É tão estranho. Porque eu acho que nós nascemos tão puros. E mesmo aquilo que nós somos. E depois vamos à sociedade e às coisas. Não é? Tu não podes ser assim. Não fales assim. Estás a falar muito alto. Respeito aos adultos. Ah, não se fala à mesa quando estão os adultos a conversar. Coisas que são, sei lá, da educação básica. Mas que às tantas te castram um bocadinho. Porque se calhar tu até tinhas qualquer coisa interessante para dizer naquela conversa. Mesmo tendo onze anos. Não sei. Eu assistia. Eu não era a miúda que ia para a sala dos brinquedos. Quando estavam os filhos dos amigos dos pais todos lá em casa porque iam lá jantar. Eu era a que pedia por favor e implorava para ficar na sala. Com os adultos. E prometia que não abria a boca. E não abria. E ficava num cantinho a ouvir. Falavam de política. Discutiam a outra que se separou. Histórias mirablanca. As conversas dos adultos. Estavas caladinha. Esqueci. Estavas ali. Completamente. Isso é péssima. Mas eu adorava ouvir os adultos a falar. E às vezes daí tinha-me uma vontade louca de intervir e de dizer qualquer coisa. Que provavelmente seria despropositada. Mas eu engolia. Nem sei porque eu já não é suposto estar aqui. Portanto, sossega. Não sejas um problema. E isso vem contigo. E é que ao longo dos anos vão-te atirando cada vez mais coisas para cima. A sociedade, a escola, os professores, os pais, as revistas, os programas de televisão, os anúncios. O que é que tu deves ser? O que é que tu tens que ser? O que é que tu tens que vestir? Que às vezes tu já não és aquilo que era suposto ter sido. E isso é um exercício muito estranho de fazer. Percebo mesmo, percebo mesmo bem o que estás a dizer. Porque também senti um bocadinho isso. Olha, e por exemplo, isto das revistas e do não sei o que é tudo. Acho que também tens uma voz muito importante. No corpo. Não é? Porque tu disseste uma vez, já perdi um trabalho porque não vestir um 34. Sim. Tipo, é só ridículo, não é? Um 34. Na minha opinião é absurdo. Porque quem é que veste um 34? É um número... Pronto, há pessoas que vestem um 34. Que bom. Ou não. E há pessoas que vestem um 34 e não o querem vestir porque acham que estão demasiado magras e querem um bocadinho mais de rabo. Não sei. Exato. Ou porque não estão no seu peso saudável, não é? Sim. E porquê que temos todas que pesar o mesmo? E porquê que o número das tuas calças é uma condição para o que quer que seja? Isso deixa-me louca. Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Tu podes lembrar assim muito levemente. Sim, posso. Não vou aprofundar muito. Mas basicamente eu estava em fases de casting e de seleção para... Tu começaste como atriz. Eu comecei como atriz. Toda a minha formação é como atriz. Sim, como atriz. Eu estudei no... Fiz o conservatório nos Estados Unidos. Trabalhei lá. Depois vim para Portugal e comecei todo o meu percurso cá como atriz. Depois vou parar a apresentação completamente por acaso. Mas eu estava na fase de seleção para um projeto e a certa altura chega aquela parte em que tens que fazer os testes de imagem e estão a experimentar a imagem de várias raparigas com vários rapazes para ver o que é que bate com quem. E eu era muito miúda nessa altura e vinha do conservatório. Rita, boa zona. Mas à séria, eu vinha com um corpaço que eu nunca tinha tido. Porque eu no conservatório dançava quatro horas por dia, tinha aulas de lutas, de combate de palco. Eu andava a fazer uma pré-formação, que depois até acabei por terminar, para ser especialista em lutas de espadas e espadachinhas em palco. Eu era uma pessoa super... Que tu é mega. Eu era super ativa. Portanto, eu tinha um corpo de atleta. De atleta. Sim. Mas não vestia um 34. Porque eu tenho anca de Kardashian e costas de nadadora olímpica e não há nada que eu possa fazer contra isso. Eu sou muito alta. Eu já perdi um trabalho porque me diram 1,77m. Tu achas isto possível? Porque o meu par romântico já estava contratado e era mais baixo do que eu. Pois, e então? E não há pares... Portanto, e nessa fase de seleção, há tantas provas de roupa, as coisas não me passavam. E eles olhavam para mim, mas esta menina até é gira, tem um corpo não sei o quê. Mas, pá, não dá. Isto vai dar uma trabalheira. Porque os... Exato. Porque os tamanhos de showroom são, como tu sabes, os tamanhos das manequins. Ela não encaixa nisto e depois mais à frente vai ser uma trabalheira para arranjar roupa. Não. E eu percebi, naquele minuto, que eu tinha, na fase seguinte, tinha sido posta de lado porque as minhas provas de roupa tinham sido mais complicadas do que as outras miúdas. Que qualquer coisa que lhes atiravam para cima, elas vestiam e umas até ficavam largas. A mim era... Olha, não aperta muito bem, se cá está um bocadinho justo, não tens... Sabe? E tal coisa de não ser um problema. Mas, às tantas, pô, estão-me a dar um 38 ou estão-me a dar um 36 e eu visto um 38 ou um 40. Sim. E isso é grande? Exato. Pô, o quê? E isso trava o talento, não é? Não. Tipo... Não é? E se tu fores ver, e eu não vou mencionar nomes, mas faz este exercício na tua cabeça. Pensa nos grandes nomes que tu viste na televisão quando tu eras adolescente e ainda agora enquanto adulta. E só posso te falar até nos apresentadores. Os grandes nomes da televisão portuguesa. Aqueles primeiros que te surgem. Algum deles veste no 34? Não. Pronto. É verdade. Isto foi uma coisa que se criou depois, não é? É um tópico. Sim. É uma loucura. Ok, eu percebo que a imagem é importante. Percebo perfeitamente porque tu estás a consumir imagem. Eu percebo que ter meio palminho de cara ajuda. Acho ótimo. Acho ótimo. Está bom. Mas há pessoas que não são bonitas e que têm uma raça e um salero, uma coisa que nem se sabe de onde vem, não é? Eu trabalhei no Caras Notícias, portanto sou muito boa para não ligar à cara das pessoas e perceber o que é que está atrás. Eu dou muito mais valor. Isto aconteceu-me durante muitos anos e às vezes ainda acontecem alguns trabalhos e não diga em televisão, mas às vezes noutras coisas estão tão preocupados com o que é que tu vais vestir. Mas já fizeram a prova de roupa. O que é que eu vou dizer? Sim. Não, mas isso está assim. Mas já esperam. Não queres mudar o cabelo. Eu se calhar às vezes devia ser mais preocupada com isso. Não acho. Mas eu dou muito mais importância. O que é que eu tenho para dizer? O que é que eu tenho que transmitir? Qual é o ritmo que isto tem que ter? A empatia. Como é que eu vou agarrar as pessoas? Qual é a linha que eu vou ter que seguir? Do que propriamente, se o vestido é amarelo ou azul, é-me completamente indiferente. Escolham vocês. Está-me igual. Está-me igual. Claro que gosto de me sentir bem. Também não vou dizer isso. Se estou com um super vestido, um super salto, uma bruta... Como agora a última fotografia tua, vai lá, vai. Estás a ver? Aí estava a sentir-me em power. Gosto de sentir-me. Porque a roupa também te dá isso. Mas também podes estar ótima de roupa e não te estares a sentir-me em power. Sim. Porque o teu estado de espírito também não está lá. E porque estás insegura com aquilo que vais dizer. Mas se eu estou segura no conteúdo que preparei e depois me põem uma roupa que me fazem sentir a Beyoncé em ácidos, amiga, vamos a isto. Aí o programa vai ser tudo. Portanto, tem de haver uma conjugação das duas coisas, mas eu continuo a dar mais importância ao conteúdo do que... Eu acho muito que estamos a entrar, não sei se... Tipo, na época da verdade, sabes? Na era da verdade. Acho mesmo. Acho que as pessoas querem aquilo que... Cada vez mais querem o que é genuíno. Querem as emoções dali todas. Não querem fingimentos. E acho que tu... É muito engraçado ver isto. Porque tu, o presidente da República... Sabes, estamos na era que essas pessoas... Olha, agora puxas-te ao lado do presidente. Espera aí, que patamar é esse? Mas tu repara. Repara como estão a surgir as pessoas que trazem verdade. Não é? Que não são só uma aparência. Eu acho isso espetacular. E acho que em casa as pessoas estão a dar mais valor. As pessoas já pedem isso. Já pedem isso. Eu acho. É essencial tu acreditares em quem está à tua frente a falar contigo. Seja na televisão, seja a ouvir-te no podcast. Tem que acreditar que aquilo que tu estás a dizer é verdade. Mesmo. Porque se soar a falso, eu mudo de canal e eu não volto a querer ver aquela pessoa. Porque eu já não acredito no que ela diz. Ou eu não volto a ligar-me neste podcast porque tu disseste uma frase que eu acho que não bate em nada com o que tu disseste nos 40 episódios antes. Mas esta mulher é uma incoerência. Portanto, isto não é verdade. Portanto, já desliguei. E a verdade de cada um de nós é diferente. E é isso que depois torna o jogo interessante. Sim. Mas quer dizer, a pessoa que está ao lado conhece quem está ali. Portanto, é verdade dela mesmo que não seja, que não concorde com tudo o que eu digo aqui. Tipo, agora é que ela foi buscar as pedras. Ou e os... Mas não sabem. Mas sabem que isso é uma característica tua. Porque eu sou muito curiosa dessas coisas. E isso é verdade para ti. E acham graça a essa tua verdade. Podem não acreditar. E podem estar-se a borrifar. Eu gosto imenso da Rita, mas ela gosta destas coisas. Mas é dela. Exatamente. E sabem que é teu. E isso faz a diferença. Quando já te conhece. Eu dá-me muito gozo. Fico mesmo, mesmo feliz. Quando vou entrevistar alguém num sítio inesperado. Ou porque foi substituir uma apresentadora naquele dia, ou naquele momento. Ou porque achavam que a reportagem ia ser feita por uma pessoa e depois apareço eu. Eu dá-me um gozo tremendo. E dá-me uma felicidade enorme. Quando as pessoas olham para mim e dizem... É com a Maria. É. Ai, que bom. Porque de repente... Porque se calhar já sentem que... Muita gente te pediu aqui, sabias? Foi. Foi. Muita gente mesmo. Fico muito contente. Porque eu acho que... Eu acho que... Mudeste à parte. Eu acho que tenho a capacidade de deixar as pessoas um bocadinho à vontade. És a amiga. De forma rápida. Aquela... Como é que se diz? A girl next door. Não és? Eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer... Eu adorava ser tua amiga. Bora sair à noite. Não. Não tenho tempo. Mas obrigada. Sim. Porque eu acho que as pessoas sabem quem eu sou. E isso deixas à vontade. Que jeito. Isso é a metade do caminho. Eu acho. É na caminhada. Isso já é um bom trabalho que estás a fazer para agora, a partir daí, te começas a dizer que não. Que é. Primeiro conhecemos. Eu tenho muitas dificuldades. Conhecemos e tornamos-nos mais fortes. E depois começa aí esse processo. Sim. Vais ver que os 40 anos... Eu não quero que chegue já lá. Calma. Ainda me falta um minuto. Mas vais ver que os 40 anos te vão trazer isso de bom. Que é... Toda a gente diz isso. Eu com 40 anos aprendi a dizer que não. É mesmo. Ai, eu gostava tanto de aprender já. É mesmo. É verdade. Olha, pronto. Infância espetacular. Sim, tudo bem. Muito barulho, muito barulho, muito barulho. Encontrava sempre a minha bolha. Daí vêm os livros de pintar. Eu tenho um gosto profundo por livros de pintar até hoje. Mas continuo a comprar livros de colorir, como se chamam. Porque eu procurava sempre o meu silêncio. E se calhar por isso agora gosto tanto, voltando ao ser caseira, gosto tanto de estar em casa. Eu preciso às vezes de silêncio. Tu tens um estúdio em casa. Eu sonhei. Eu vi uma vez... Tens um canto. Um estúdio de pintar de... Ah, sim. Tenho, tenho, tenho. Eu vi uma repinta. Espera, com uma coisa com a Ana Marques, não foi? Sim. Que ela foi à tua casa. Sim. Não foi? Sim, fez uma visita à minha casa. Agora vem. Sim, eu pinto quadros para... Para amigos. A sério? Sim, quando tenho tempo. Que giro. Onde é que vem? Onde é que vem esse... Vem desde... Vem dos livros de pintar, eu acho. Era a tua bolha? É. A tua bolha? Sempre tive um gosto especial. Eu não desenho particularmente bem. Tenho um irmão que desenha muito bem. Não desenho particularmente bem. Mas eu gostava do lado estético da arte. Do porquê que isto... Desde muito pequena. E o meu pai era um grande amante da arte. E às vezes mostrava-me quadros que para mim eram três rabiscos. Mas ele tentava que eu pensasse sobre eles. E sempre na escola tive um gosto especial por trabalhos manuais. E por isso é que eu adoro bricolagem também. Dás-me um barbequim. Dás-me tudo. Só aquele barulho... Dás-me um taquicardia de felicidade. Tens imenso jeito. Tipo, fazes instalações de luzes e montas tudo. Sim, monto tudo lá em casa. Espetável. Portanto, esse lado de trabalhar com as mãos... Inventas tudo? Inventaste tudo ou tiveste alguma... Não, inventei. Sim, vou criando, vou puxando pela cabeça. Vou vendo outras coisas. Vou tirando inspirações de fotografias, de coisas que vejo. E pronto. E comecei a fazer quadros para pessoas, retratos. Com colagens e coisas assim. Ah, eu vi. Estava lá nessa reportagem. Tem feito algum... Se tudo falhar... Se tudo falhar, tenho... Ali está, é o do Ikigai. Sabe, o Ikigai japonês. O que é que podias fazer? Ser paga para fazer-te dar felicidade. Sim, seria isso. Seria mixed media. Exato. Criar coisas com vários materiais. Como é que foi esta carreira de querer ser atriz? Como é que... Onde é que isso surgiu? Olha, eu digo sempre que surge dos filmes da Disney. Não há filme da Disney dobrado em brasileiro que eu não saiba de cor. Na minha altura eram todos dobrados. Eram todos dobrados. É tão bom. A Cinderela não vai ao baile. O que é não vai, que foi, que disse, não vão deixar. Sei todos de cor e saltear. Outra vez, por favor, que eu estraguei. Eu faço sempre o da Cinderela, mas é os ratinhos. Cinderela não vai ao baile. O que é não vai, que foi, que disse, é não vão deixar. Trabalho, trabalho, trabalho. Nunca aqui vai acabar esse serviço. Nós faremos. Vamos começar a música. Nós faremos, nós faremos. Já era a nossa, assim, era. Eu lembrava-me não tão bem. Nem com esse timbre. Mas vem daí. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Nunca vai acabar este serviço. Nunca vou dar conta de tudo. Mas o gosto pela representação vem das vozes dos desenhos animados. Quando eu percebi que por trás daqueles bonecos, não é? Quando tu começas a questionar como é que eles têm voz, como é que os desenhos funcionam, eu percebi que por trás daqueles bonecos havia pessoas que davam voz aos bonecos. E eu aí delirei. E como assim isso é uma profissão? Portanto, esse foi o meu primeiro... Aquela primeira falta de arde. Isso é possível? Isso é possível. Ter essa profissão? E depois o amor à televisão vem com um programa chamado Caça ao Tesouro, da CIC, dos anos 90. É a Catarina Furtado. Apresentado pela Catarina Furtado, pelo Henrique Mendes e pela Rita Blanco. Exatamente. Que para quem não sabe o que era... Passavam a virar correr a Catarina Furtado. Exatamente. É só ela que se divertia. O Henrique Mendes e a Rita Blanco estavam em estúdio com uma dupla de concorrentes. Tinham à frente um mapa de Portugal. E iam recebendo pistas e a Catarina estava dentro de um helicóptero. Exato. Bendito dos anos 90, que havia dinheiro para isto. A saltar de terra em terra à procura das pistas seguintes e das moedas que esses concorrentes tinham que encontrar. Eu lembro do meu pai dizer, neste programa só ela é que se tiver. E como as minhas festas de anos tinham sempre que incluir uma caça ao tesouro, quando eu percebi que aquilo que a Catarina fazia também era uma profissão, entre as vozes e o andar de helicóptero para encontrar tesouros, eu vou ter que ir parar aqui de alguma maneira. Depois os teatros da escola, as personagens, criar personagens. Fazias muito. Sim. Depois foi... Eu comecei por querer ser juíza, daí veio... Quando tu disseste a justiça... Estás a ver que aquilo não está tudo errado. Sim. Eu queria muito ser atriz, mas eu tinha vergonha de dizer isso. Porque agora um miúdo dizer que quer ser ator já é mais normal. Sim. As redes sociais, os atores já têm outra proximidade. E já estamos na era do faz o que te faz feliz. Exatamente. E ali era faz o que te traz um canudo. E tu segues essas pessoas e já tu percebes que há miúdos que fazem televisão e depois estão nas redes. Portanto, tu já percebes que isso é uma profissão e é um... Na nossa altura, não. Eram pessoas que apareciam na televisão, eram pessoas muito mais velhas, que nem sabíamos lá nós como é que lá tinham chegado. Portanto, eu tinha um bocadinho de vergonha de dizer que queria ser atriz. Comecei por querer ser juíza, porque eu testava em injustiças e alguém tinha que pôr ordem nisto. E depois perdi a vergonha e disse que queria ser atriz e foi isso. E como é que foi os teus pais? O meu pai achou a pior ideia do mundo. Achou que eu não estava bem e que a coisa me ia passar com a idade. A minha mãe achou a coisa mais divertida que alguma vez alguém lhe disse. Ou seja, divertidíssimo. Tiveste ali os dois extremos. E depois a minha mãe lá fez um bocadinho a cabeça ao meu pai. E com os anos eu fui sempre fazendo teatros na escola. E às vezes já tinha 17, 18 anos e continuava a fazer os teatros. Porque depois andei numa escola americana, que tem muito esse lado school spirit, não é? Sim, isso é muito bom para despertar, não é? Sim. Para experimentar. Sim. Saber o que é que eu gosto. E os meus pais iam ver. E às vezes o meu pai... Era óbvio. Era óbvio que ela tinha que fazer isto, porque vê-se o quão feliz ela está quando está em palco. E pronto, e ficou-se exatamente o que foi. Como é que foi? Para parar aos Estados Unidos, como é que descobriste um curso? Eu sempre quis estudar nos Estados Unidos por causa da série Fame. Dos miúdos que estudavam em Nova Iorque. Partilhavam caso. Tu és uma croma de séries estrangeiras. Modéstia à parte. Tu és a croma. Uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Mas é que a série é surreal. É surreal. Sei muita coisa. Sei muito. Já vi muita coisa. Filmes e séries estrangeiras a sério. Podem perguntar tudo. Mandem mensagem. Eu recebo muitas mensagens. E adoras. Adoro. Adoras falar desse tema. Sim. Fico aqui um dia inteiro. Não sei que não temos tempo para isso. Nem. Eu tenho cultura para isso. Mas chico dias inteiros. E portanto, com o Fame, eu achei que tenho que ir para uma escola assim. E como eu andava numa escola americana, fazia sentido estudar fora. E eu sempre quis estudar em Nova Iorque. Era normal também. Havia miúdos a irem e a virem. Sim. Era uma coisa nova. E portanto, com a ajuda, tu nas escolas americanas, como tens nos Estados Unidos, na escola americana, de cá, há uma pessoa que é a conselheira. Não sei. É tipo o Student Council. Há teu patrono, no fundo. Exatamente. Que te vai guiando as aulas que tu vais escolhendo. Porque, voltando atrás, na escola americana, tu não escolhes uma área. Tu não vais para... Tu escolhes as disciplinas, não é? Tu escolhes as disciplinas. Depois precisas de créditos e coisas, não é? E vais ganhando créditos. Acho isso tão giro. Acho isso um desafio espetacular. E é muito melhor. Pois. Não querendo dizer que a educação portuguesa... Porque não chegas ao fim e não dizes, bolas, fiz a escolha errada. Tenho que voltar atrás. Porque, afinal, quero ciências. Exato. E nunca tive química. Portanto, tu consegues fazer, até ao 12º ano, um equilíbrio de um bocadinho de tudo. E do que tu gostas. E do que tu gostas. Portanto, eu sempre tive artes, durante o secundário, ali a parte mais décima. Que têm o mesmo peso como outras disciplinas? Não. Não. Tu, para graduares, não é? Para fazeres o graduation, tu tens de ter X créditos de cada disciplina. Agora, eu posso fazer duas matemáticas no décimo ano e não ter matemática no décimo primeiro. Porque já fiz o crédito lá atrás. Sim. Mas é um jogo que tu podes ir fazendo consoante aquilo que te interessas mais. Podes escolher o nível da matemática que fazes. Porque se achas que vais mais para letras. Mas precisas do crédito de matemática. Se calhar vais fazer uma matemática mais fácil e não uma matemática avançada. Como aqueles que depois querem seguir medicina. Ou que querem ser arquitetos. Ou alguma coisa assim. No fundo, é um jogo. É um tetris. É um tetris. É um puzzle que tu vais fazendo. E vais sempre sendo aconselhado. Para chegares ao fim do décimo segundo. Com os créditos todos feitos. E com os créditos suficientes. Para depois entrares nas escolas lá fora. Porque depois tens o chamado IB. Que é o International Bachelorette. que é umas aulas mais difíceis que tu fazes para te especificares em certas coisas. Para depois entrar. Enfim, é difícil de explicar. Mas eu era muito boa à biologia. Eu fiz muitas aulas avançadas de biologia. E essa era a grande diferença do meu pai. Ela vai descrever as artes e vai ser médica ou vai ser bióloga. Eu era barra em biologia. Mas depois era barra em tudo o que era artes. Era ótima a portuguesa. Era ótima a literatura americana. Tudo o que era letras. Tudo o que era contar histórias. Portanto, eu acho que o meu destino era contar histórias. Fosse em personagem ou entrevistando outra pessoa. E ajudando essa pessoa a contar a sua história. Depois foste lá para fora. Depois fui lá para fora. E depois como é que foi a experiência como atriz em Portugal? Olha, chegando a Portugal foi muito difícil. Porque o mercado funciona de uma maneira completamente diferente. E eu vinha preparada para onde é que estão os castings? Vou para a fila. Não, isso cá não existe. Existe uma vez, quando o resto faz anos, tens que ter uma agência. Como uma agência. Eu fartava-me de trabalhar lá do outro lado do oceano, onde é supostamente muito mais competitivo. E aqui tenho que ter uma agência. Portanto, eu demorei bastante tempo até encontrar uma agência. Até começar a fazer castings. Entrar neste lobby. No circuito. Entrar no circuito. Não quero dizer lobby, vou retirar. Circuito. Sim. Porque sim, porque às vezes... Porque é um circuito de caras. Depois tens que fazer muitos castings, tens que passar muitas vezes... E porque há agências diferentes, não é? Há agências mais para atores, agências mais para modelos, apresentadores. E nessa altura ainda era mais segmentado. Agora já é mais... Depois agora já há os influencers e já há outras categorias. Mas na altura havia as agências de atores, as agências de manequins, algumas agências que tinham as duas coisas. E eu lá consegui ir parar à minha primeira agência. E tive que bater muita perna e muito casting. Porque às vezes tenho que te ver mais do que uma vez em vários contextos diferentes. Apenas o mesmo diretor de casting. E principalmente para uma pessoa que não quer dar problemas como tu. Não, eu não quero dar problemas. Então ficavas ali e não dizias nada. E ia ficando, lá espera, lá me ligavam, lá ia, lá fazia o casting. E como é que se lida com os nãos? Porque há muitos, não é? Há muitos. Mas eu já vinha um bocadinho calejada lá de fora. Em que hoje é não, amanhã é talvez e depois é um sim. Portanto, já vinha calejada. Mas é difícil, os nãos mais difíceis são aqueles em que tu chegas à reta final. Sim. E é-te dito que estás na reta final e está entre ti e outra. E afinal tu és mais alta. E afinal tu és mais alta do que aliás faz mais sentido. E isso é duríssimo de ouvir. Ou não ficaste tu porque a família, o núcleo onde tu vais pertencer, são todos um bocadinho mais morenos. E mesmo que te pintemos o cabelo vai-te estuar, vai a morena. Às vezes é por coisas tão pequenas que tu ficas linda. Ai, que horror. Mas pronto, mas depois aprendes. Next. E depois trabalhares como atriz? Depois trabalhei como atriz, fiz duas novelas na SIGS. Antes disso, aliás, fiz a primeira série feita em exclusivo para online. em Portugal, que se chamava T2 para 3, que foi produzida pelo Sapo e pela Beactive, a produtora. Em que eu era uma das três protagonistas. Eram três miúdos que vinham viver para Lisboa para viver num T2 para estudar em Lisboa. E era só feito para online, foi assim uma cena super inovadora. Foi muito giro. E depois, assim que acabei essa série, fiz o casting para essa novela da SIGS, a primeira que fiz, que foi o Podia Acabar o Mundo. E fiquei com um super papel. Foi incrível. E depois fiz outra novela a seguir, que foi Os Laços de Sangue. Mas tinha períodos, ia fazendo umas participações, uma série aqui, um episódio ali. Ainda fiz um episódio do Inspector Max. A minha primeira experiência de todas é em 2005. Bem, não posso dizer isso da minha filha, que é a maior fã do Inspector Max. Ainda me vai apanhar lá, volta-me ao meu episódio, daí eu recebo fotografias. Não, então temos que tirar uma fotografia. Vamos tirar no fim para eu lhe mostrar quem é assim. Ela sabe tudo. Ela sabe todos. E pronto, e depois, aquilo que me stressava, porque lá está, eu sofro por antecipação. Sempre. Eu não consigo celebrar vitórias porque eu já estou a antecipar o problema que há de vir a seguir. E esta coisa de ter muito espaço, muito tempo de espera entre um projeto e outro, e o não saber o dia da manhã estava a me deixar completamente louca. E eu vi o anúncio para o casting do curto-circuito. Na altura, eu conhecia muito bem o Diogo Valsacina, que apresentava o curto-circuito, que era e é, está noivo da Ana Guimarães, com quem eu tinha feito já uma novela. Portanto, já era amiga da Ana, cheguei ao Diogo e perguntei ao Diogo, Diogo, achas que vale a pena inscrever-me, se calhar para miúdos mais novos? Não, inscreve-te. Eu sou a procura de pessoas de qualquer idade. E eu inscrevi, mandei a minha candidatura e lá foi. E fui pensando nos vários castings e acabei por ganhar o casting. E de repente era a apresentadora de televisão. E não é nada disto. Eu vim para aqui para me verem e pensarem, olha, mas esta está aqui, se calhar está sem trabalho, vamos lhe dar uma personagem. Eu não vim para aqui para ganhar. Eu não fui com o intuito de ganhar. Eu fui com o intuito de alguém assim que vai me ver aqui, vai achar estranho. É mais uma. Depois eu andei lá a fazer novela, que ela até se safava bem. Não, não aconteceu. Ganhei o casting e de repente era a apresentadora do curto-circuito. E a partir daí foi sempre a anarpejo. Então e agora? Apresentação, representação? Tenho o coração sempre muito dividido. Mas tem que haver uma opção, não é? Não. Não? Porquê que tem que haver uma opção, Rita? Não, não, não é para sempre. É agora. Ah, agora? Por exemplo, agora não podes estar a representar. Agora não tenho tempo. Pois, é isso. Não. Não. Então eu sou a pessoa multi-cassol que façam tudo ao mesmo tempo. Por isso é que eu estava a estranhar. Não, eu não sou nada desses conceitos. Mas há pessoas que têm... Mas é a atriz ou apresentadora? Está não. Mas porquê que não vão ser as duas coisas? E eu imagina que passei da representação, da representação, do entretenimento para a informação. Isso então é um super preconceito, não é? Sim, mas eu não tenho nada desse preconceito. Acho que as pessoas têm que fazer tudo o que quiserem. Tudo. E se as faz feliz, já as pode ter. E se der, vão a todas. Maravilha. Agora não consigo. Não, estou a dizer assim, por exemplo, agora num momento como tu estás, é impossível. Não, agora não consigo. Mas já houve momentos... Olha, nesse momento em que estava a fazer quatro programas ao mesmo tempo, eu consegui coordenar-me. tão bem, que fiz um filme, que há de sair, espero eu, ainda este ano. Consegui ainda ir fazer cinema. Se tu te organizares bem, ainda dá para... Sim. E eu sinto que quando vou... Mas não dá, por exemplo, para uma novela ou uma coisa... Não, para uma novela é muito difícil. Eu consegui fazer dois episódios, duas participaçõezinhas muito pequeninas na novela Queiro e Destino da TVI, que me convidaram para ir fazer da apresentadora. Sim. Mas consegui lá ir, porque toda a gente se coordenou nesse sentido. Mas isso dá-me... Eu sinto que é um bocadinho a minha bomba de oxigênio. Sim. Porque foi ali que tudo começou. E... Na representação. Na representação. Aquela coisa de estar a passar texto com os colegas, ou estar à porta do estúdio, à conversa com as folhas de texto enroladas em canudos, ou agora já com o iPad. Eu gosto desse ambiente de estúdio, de novela. Da espera, não é? Tem muita espera. Aquelas horas de espera em que tu só podes é conversar. Porque dá muito cedo. E acabas por conhecer tão bem, de repente, aquelas pessoas que estão contigo durante tanto tempo. Eu gosto muito desse ambiente. Mas agora conto histórias de outra maneira. E dá-me igual a hoje. Agora. Agora. Porque nunca se sabe. Depois logo se vê. Que giro. Isto tudo foi um turbulhão na tua vida. Porque isto passa-se em pouco. Quer dizer, pronto, são 12 anos, não é? Sim. Eu comecei em 2015. Faço a minha primeira participação. Portanto, já lá vão 15 anos. E misturado com imensas coisas a acontecer na tua vida. Sim. Que tiveste... Como é que lidaste? Não sei se queres falar sobre isso ou não. Eu falo sobre o que tu quiseres. Muito, não é tão querida. Mas pronto. Tiveste um... Um, dois... Grandes... Baxes. Perdas na tua vida. Não sei se queres ser tu. Eu acho que é melhor tu falares. Sim, eu acho que as pessoas... Já sabem, não é? Já sabem. Acho que falam muito. Perdi um namorado a uma semana de fazer 30 anos, a 6 meses de me casar. E um pai 4 anos depois. Exato. Um pai. Um pai. Só o que diz. Um pai. Um pai 4 anos depois. E isso foi super marcante, não é? Claro. Claro. O teu pai davas-te lindamente com ele? Eu dava muito bem com o meu pai. Sempre fui a menina do meu pai. E era um pai que telefonava todos os dias. E às vezes telefonei, mas que duravam 35 segundos. Eram coisas muito rápidas. Só para saber se estava tudo bem, está tudo bem, o trabalho correu bem, já chegaram a casa, não sei o quê. Beijinhos. E era assim, rápido. Às vezes só ele é que se falava. Mas ele marcava o ponto todos os dias. E faz-me muita falta, como é óbvio. Sim. Mas eu acho que para um pai, apesar de ter sido uma morte completamente inesperada, porque o meu pai não estava doente, não havia qualquer sinal de que alguma coisa fosse acontecer, eu falei com ele um dia e no dia a seguir mandei-lhe uma mensagem, porque estava a ver uma reportagem que ele me tinha mandado ver. E estava a mandar-lhe mensagens a comentar e já era quase a hora do almoço e a mensagem não estava a ser entregue. Começámos todos a achar estranho, eu tinha almoço marcado pelos amigos e ainda não tinha chegado e o meu pai era super pontual, porque viveu na Suíça há muitos anos. Portanto, para o meu pai chegar a horas era chegar atrasado. O meu pai marcava a mesa para a uma, às cinco para a uma estava-me ligada. Onde é que está? Pai, estou à procura de lugar. Mas já cá estou. Pai, são cinco para a uma. Está bem? Mas estou aqui. Era super pontual. Portanto, toda a gente começou a achar estranho não conseguirmos falar com ele e eu comecei a hiperventilar. E aí comecei, começa aquele teu seixo descendido a virar de cima, aconteceu alguma coisa. Mas sem nada? Sem sabermos nada. Sem sequer estar nem às pés, não estava doente, não estava nada? Não, nada, nada. Falei com ele no dia anterior. E os amigos que estavam com ele, acharam que ele estava um bocadinho cansado, foi a descrição que depois nos fizeram, que ele estava um bocado cansado. E pronto, e depois um dos meus irmãos meteu-se no carro e foi a casa do meu pai. E encontrou-o. Mas eu acho que para um pai, apesar de ter sido inesperado, como te estava a dizer, há qualquer coisa em ti que eu acho que é... Eu não sei se é da essência humana ou da essência animal. Tu sabes que um dia isso vai acontecer. Que pela lei da vida tu irás enterrar os teus pais. Esperas que seja o mais tarde possível. Mas sabes, há qualquer coisa em ti que... Isso vem com a idade, lá está. Tu ainda não aprendeste essa lição, mas o capítulo já lá está, sabes? O ficheiro já lá está. E é um choque, e é um drama, e é a logística, porque depois é terrível. Porque tu ainda nem encaixaste a ficha. E já estás a preencher papéis, já estás a ter que ligar a seguros, a finanças, depois é a senhora da funerária, e as flores, e já tens que escolher não sei o quê. E ainda nem sequer percebeste aquilo que te aconteceu. E depois tem que vir a polícia, porque foi em casa. E a polícia tem que vir garantir que não foi um assalto, ou que não foi não sei o quê. E há muita coisa em... E há uma logística que é uma noite inteira naquilo. E mais amanhã seguinte, e depois ainda por cima... O meu pai morreu muito perto do 25 de Abril. O meu pai morreu a 22. E como nós não... Eu tinha quatro filhos, nós somos seis, mas quatro, porque somos filhos do meu pai. Como não havia indícios de nada, nós queríamos uma explicação. Nós os quatro, sentámos os quatro, e quisemos avançar para um pedido de autópsia. Mas meteu-se o feriado, e depois fica em lista de espera. Porque há muitas autópsias para serem feitas, e fica ali quase como na fila de espera para fazer a autópsia. E depois vai para fazer a autópsia, e a pessoa que vai fazer a autópsia diz que não a faz, porque o senhor já tem não sei quanta idade, portanto é morte natural, anyway, e tem imensa coisa para fazer. E às tantas tu ficas neste... Então não sabes? Não sabemos até hoje. Não sabes o que é que tinha? Não. Aquilo que nós fizemos foi... Às tantas a logística era tanta, e já estava quase a fazer uma semana da morte dele. Porque às tantas já se estava a arrastar. Porque tu não consegues começar o teu processo de luta. Sim. Eu acho que é preciso, e foi essencial para mim, nas duas situações, assistir ao fechar da capa do livro. Se é que isto faz sentido. Sim. Porque aí cai-te a ficha. Pelo menos foi aí que me... Até lá tu estás... Nem estás. Não estás. Estás só a navegar, estás a resolver problemas, estás a ligar a pessoa, estás a atender, a telefonemas a dizer sim, é verdade, mas eu agora não posso... Estás a negar, estás em negação, estás em... E estás em sobrevivência. Sim. Durante aqueles primeiros dias. E às tantas nós já só queríamos fechar a capa do livro e bora agora começar o nosso processo, os quatro. E sentámos-nos e criámos uma teoria nossa, tendo em conta aquilo que era o que o rodeava quando o meu irmão encontrou, o encontrou. Portanto, chegámos à conclusão que o meu pai tinha atenção alta, muitas vezes, poderá ter sido um pico de tensão que poderá ter despotado alguma coisa fulminante de coração e ele caiu ali e assim foi. Já estava cansado no dia anterior, provavelmente já era um indício de qualquer coisa que estava a começar a acontecer. E isso para nós é o que aconteceu. Sim. Porque eu acho que também é importante tu teres uma resposta. Saber, não é? Por isso é que me faz muita confusão aquelas mães que os filhos são raptados ou desaparecem no mar. Sim, é uma coisa surreal. É pior do que morrer. Parece que tu nunca consegues fechar o... Nunca se fecha a ferida, nunca se fecha o livro, mas parece que tu não consegues começar o teu processo porque não sabes o que é que aconteceu e não... O livro não pode ser... E há sempre ali uma esperança de que se calhar... Sim, de que ainda pode ser. Ou que... E se... Mas se calhar o corpo foi parar... Foi arrastado para outro sítio e alguém o apanhou e se calhar ele já está e é noutro sítio. Ele só caiu ao rio. Ele sabe nadar até. Sim. Mas o corpo não aparece. Isto deve ser um sufoco. Sim. E nas duas situações, esses dias... Do teu pai e do teu... Do meu pai e do Salvador foram essenciais. Para o pai, é o que eu te digo, eu já vinha de uma experiência super traumática e já sabia o que era fazer um processo de luto. E já tinha aquele ficheirinho que está connosco de um dia prepara-te... Os teus pais, se for a lei da vida correr como deve ser, vão primeiro. Para o Salvador, no caso do Salvador, foi... É de tirarem-te. É de tirarem-te tudo. É de tirarem-te o chão. Tiram-te o presente, tiram-te o futuro, tiram-te quem tu és. Quem tu achas que vais ser. Quem tu imaginaste que serias. Cheia de planos e cheia de... Estava sem ter um casar seis meses depois. Seis meses depois. Eu cheguei a pensar, e é uma coisa... Eu acho que nunca verbalizo a isto, é engraçado. Os meus filhos já não vão ser os mesmos. Porque já não vão ser filhos deles. Portanto, eu um dia que tenha filhos, eles já não vão ser aqueles que eu achava que estavam destinados para ser os meus filhos. E tu... E tu teres que encaixar isso. É... É muito duro. É muito complicado. Até eu, nos primeiros dias, eu só queria estar à espera da ideia. Eu só dizia à minha mãe, as crianças. E a minha mãe olhava para mim com um ar super assustado. Isto é a pior ideia do mundo. Mas eu só queria... Ter alguma coisa. Ter um pedacinho que ficasse comigo. Claro que agora olhando para trás, sei que... Se calhar foi melhor assim. Foi o que tinha que ser. Mas essa noção de... A tua vida num segundo muda completamente. É assustador. E acho que fez-me não só crescer, fez-me escolher. Eu acho que tu escolhes e tens a capacidade de escolher quem é que tu vais ser a partir daí. Porque tu não és aquilo que te acontece. Tu és a forma como reages ao que te acontece. E há quem fique amargurado. Há quem fique para sempre com uma nuvem negra em cima. Há quem use isso como desculpa. Para sempre. E há quem escolha crescer com isso. Recomeçar. Recomeçar. E aprender a lição de que o que importa é o que tu dás aos outros. Porque o que tu dás aos outros, inevitavelmente, é aquilo que tu vais receber. Pode não ser daquela pessoa a quem tu estás a dar. Bolas tu estás a dar cá de mim. Mas o universo vai se encarregar de te trazer de volta. Tenho a certeza absoluta. Karma is a bitch. Para o bom e para o mal. Para o bom e para o mal. Portanto, porquê que eu não hei de pegar nisto? E aprender a lição de que nós não duramos para sempre. E eu nunca me vou esquecer. E agora é aquela parte da miúda chorona bem alto de cima. Eu nunca me vou esquecer das duas últimas conversas que tive. Com cada um deles. A última conversa que tive com o Salvador e a última conversa que tive com o meu pai. Eu nunca me vou esquecer da última coisa que eles me disseram. Portanto, eu passei a ter noção de que uma despedida de alguém... Então vá, até logo. Beijinhos, até amanhã. É muito mais do que isso. Porque eu saio daqui hoje e digo-te, então Rita, vá, adeus, não é? Assim uma coisa a despachar. Saio daqui, viro a esquina, levo-me um autocarro em cima... E eu não te disse, espera aí, que adorei ter de cá. Adorei. E tu não disseste aquilo que querias ter dito. Ou se calhar aquilo que eu te deixei não foi positivo. Porque me despedi de ti meia mal disposta. Porque saí daqui... Ou porque nem me despedi bem. Ou porque nem me despedi bem. E tu ficas sempre a pensar... Porquê que eu não... Porquê que eu não disse? Ah, porquê que eu não disse? E porquê que eu não... Eu estava cheia de pressa. Mas 20 segundos não iam fazer... Não iam fazer diferença nenhuma naquilo que vinha a seguir. A despedida para mim hoje em dia. Eu tenho a noção que posso no dia a seguir receber a notícia de que aquela pessoa não existe. Já é uma coisa que está presente em mim sempre. Portanto, eu faço questão de me despedir das pessoas como eu quero despedir-me delas. Olho no olho. Obrigada. Foi fixe. Até logo. E até para que, se for a mim que me calhe o azar, a memória com que tu ficas de mim seja... Foi tão giro. Para aquela miúda. Que giro que foi. E despediu-se de mim assim. E despediu-se de mim com um mega sorrisão. Com até já... Com uma energia boa. Eu fiquei com aquela energia boa. Que pena. Porque sou muito despedida. E a despachar é com o despachar que tu vais ficar. E eu ganhei essa noção. Ganhei mesmo essa noção. E cresci. Cresci como pessoa. Mudei muita coisa. E acho que ganhei uma perspectiva... Que isto é tudo tão frágil. É tudo muito frágil. E ganhei a noção... Eu sempre quis ser mãe. Sempre foi uma coisa de criança. E lá estava. Logo ao de cima. Assim que eu soube da morte de Salvador. Veio logo ao de cima quando soube da morte do meu pai. Já não vai conhecer. O meu pai não vai conhecer os meus filhos. O meu pai nunca me irá levar ao altar. Maria. Eu nunca chorei aqui. Mas tu estás a dar cá de mim. Não. Eu não estou a nada. Portanto. São coisas que automaticamente vêm ao de cima. E há uma coisa que veio logo ao de cima. No minuto em que eu soube da morte de Salvador. Que soube de uma forma que não... Que eu acho que não é permitido sequer por lei. Porque tu não podes supostamente dar uma notícia daquelas. Pelo telefone. É que tu deu. Foi um médico do INEM. Eu já tinha falado com os polícias. Não estava a perceber nada do que é que estava a passar. Ninguém me conseguia explicar o que é que estava a acontecer. Às tantas eu volto a ligar. Já estou a vestir-me para sair de casa. Enfim. Um caos. E volto a ligar. E atendo-me a polícia. E às tantas eu me passo o telefone ao médico do INEM. A primeira pergunta que me faz é... Onde é que eu estou? Eu digo estou em casa. Está sozinha? Estou. Eu peço. Eu lamento imenso. Eu fiz tudo o que podia. Mas eu não o consegui salvar. E depois dizias que estava sozinha. Entrega. Está entrega. Eu podia me ter dado uma coisa má. Sim. Aliás, eu caí redonda no chão. Não desmaiei, mas encostei-me a uma parede e tipo filme. Perdei estas forças. Tal e qual como um filme. E deslizei para o chão. E soltei um som, Rita, que eu nunca mais me vou esquecer. Foi o mesmo som que eu soltei quando me deram a notícia do meu pai. Que vem... Vem das entranhas. Sabes quando tu vês... Eu conto sempre isto. Às vezes parece que me repito, mas... Quando tu vês uma novela e alguém tem uma reação. Morreu não sei quem. Alguém tem uma reação super dramática. E solta um grito. E tu pensas, ai, meu Deus, correto. Dizes a gente. Ninguém faz isso. Dizes. Eu soltei esse som. Que não é o berro que se dá, às vezes, na novela. Mas existe um som. Que para mim é o som da tua alma a morrer. A despedaçar-se. É esse o som. E... O meu primeiro instinto foi sentar-me... Eu sentei-me no chão, em choque, a abanar-me. Tipo, criança. Tu voltas a ser criança. É automático. Eu fiz a mesma coisa com o meu pai. Sentei-me no chão e balancei. E comecei a ver o presente. Acabou. E o futuro. Aqueles filhos que ias ter, já não vão ser os mesmos. Aquele casamento que estavas a organizar, já não vai acontecer. Aqueles planos que tinhas feito, já não. A viagem para um dia de amanhã. Eu tinha a viagem marcada para o dia seguinte. Já não vais. Tá, 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 tá. Slides. Slides, slides. E eu a verbalizar o que é que eu vou fazer. Tipo, mantra. O que é que vai ser de mim? O que é que... Parei de falar. E a frase seguinte foi, eu quero a minha mãe. Logo. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Tudo sozinha. Sozinha. Sentada dentro de um closet, encostada a uma parede, com um telefone que atirei para o chão, que nem sei se desliguei, se voltei a falar que não me lembro do que é que disse ao médico, se disse assim, obrigada, e desliguei, se só atirei. Não faço ideia. Como é que foi o fim dessa conversa? Não me lembro. O que é? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha, há fixo. Eu quero a minha mãe. 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 E eu não descansei enquanto a minha mãe não atendeu o telefone. E a minha mãe atende o telefone. Eu digo, mãe. Com aquele som ainda vindo de diafragma. E ela, o que é que foi, filha? Estramunhada, não é? Capada de acordar. E eram seis da manhã. O que é que foi? E eu disse, o Salvador morreu. Disse-lhe assim, também fui muito gentil. Não é? Estou a culpar o médico e o NEM fiz exatamente a mesma coisa. E ela soltou exatamente o mesmo som. E é uma coisa que não... Só alguém a quem foi tirado o chão desta maneira é que sabe do que é que eu estou a falar. Tu não controlas. É um... É uma coisa que vem de dentro. E eu aprendi aí também a importância que tem o colo de uma mãe. É para sempre. Sim. É para sempre. É o que tu pedes nestas alturas. Tu há qualquer coisa que te vai acontecer, que já te aconteceu, que tu só queres é a tua mãe. Mesmo que a tua relação não seja boa com ela. Mesmo que até estejas um bocadinho zangada porque ela te exigiu qualquer coisa e tu andaste às turras e andas a discutir mais... Sabe, estás naquela fase chata que às vezes existe entre mãe e filhas. Há momentos da tua vida em que tu só queres o colo da tua mãe. E eu ganhei essa noção de que eu ainda preciso do colo da minha mãe. E caramba, a minha mãe tem 60 e tal anos. Eu se tiver a sorte e o privilégio de um dia ser mãe, eu com 60 e tal anos ainda vou estar a dar colo. Vou ser esta. E o peso que isso é para uma mãe. Porque agora tem uma filha nesta situação que a tem que ir a fazer, iniciar um processo, sabe Deus como, quando ela própria também ainda está a digerir o que está a acontecer, foram 10 anos. Era um filho para ela. Foram namorados 10 anos? 10 anos. E era um amigo para além de ter namorado, quer dizer, cresceste com ele? Era o meu melhor amigo, era tudo. Era tudo. Sim. Era tudo o que eu tinha. E tudo o que eu projetava, ele estava lá encaixado. Era o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Tudo. Tudo. Ele cresceu. Cresceu comigo. Eu comecei a andar com ele. Tinha 20 anos, ele morreu uma semana antes de eu fazer 30. O que é que tu cresceste dos 20 para os 30? Tudo. Tudo. É nessa fase que tu defines quem é que vais ser. Não é? O que é que tu queres fazer? Se vais ser mãe, se não. Se queres casar, se não queres casar. Se vais ser a tia maluca. Quem é que tu vais ser? Sim. Portanto, ele fez esse crescimento todo. Sim, quem és tu, não é? Quem é que tu és? E de repente tiraram-te a bengala. E tu já não tens a quem te encostar. E agora tu tens de perceber quem é que tu és sozinho. Também é outro exercício duro, duro, caralho. Quem é que tu és quando não tens ninguém a quem te podes encostar? Consegues manter-te direito? Aí entram os amigos, a família em ação. Entraram? Entraram toda a gente. Logo. Logo. A minha mãe mudou-se para a minha casa, dormiu ao meu lado durante 3 meses. Até eu lhe dizer, mãe, se calhar já está bom. O meu cão fez um processo de luto. O meu cão que morreu agora, o sushi. Ele entrou em minha casa, nesse dia, ele estava em casa do meu pai, porque eu ia viajar no dia a seguir. E quando o meu pai lá chegou, levou o cão, levou os meus irmãos, levou o cão. E o cão entrou em casa, desatou a correr, parou a meio da sala, olhou para mim, eu estava sentada no chão mais uma vez. Olhou para mim, baixou a cabeça e veio pé de pé, adotou-se no meu colo. Não saiu durante 3 meses. Eles sabem. Eles sentem. E montou-se uma super operação à minha volta. Nós não vamos deixar esta miúda cair. E isso é essencial. Também é essencial a ajuda profissional. Na altura eu não queria. Vamos falar com um psicólogo para quê? Não me conheço de lá nenhum. Vou explicar o quê? Vou falar o quê? Absolutamente essencial. Continuo a fazer trabalho. E até hoje, a das melhores coisas que me aconteceu. Vou lá às vezes só porque tenho saudades dela. Só para conversar. Portanto, essa estrutura à tua volta é muito importante. Mas depois há um dia que essas pessoas têm mais o que fazer. Sim, tu vais estar sozinha. Têm que ir trabalhar. Têm outras coisas para resolver. E aí tu tens que ter a montar de pé. E tens que ter a fibra e a consciência de quem é que tu és agora. Porque tu já não és quem eras há um mês atrás. Quem é que és agora? E quem é que tu queres ser? Vais escolher ser a amargurada? Ou vais escolher ser aquela que sorri apesar de estar destruída por dentro? Eu escolhi ser essa. E sorri durante um ano e meio, dois anos, sem alma. E com o coração num puzzle colado com cuspo. Mas ia fazendo o meu caminho. E continuei a trabalhar, dois anos por dia. Eu quinze dias depois estava no ar. A fazer diretos. Eu tinha que ir trabalhar. Não podia estar sentada em casa a beijar e a dar-me palmadinhas nas costas. Não ia dar. Portanto, tu tens que um dia decidir que vais sobreviver. Para já eu vou sobreviver. Um dia, talvez, consiga viver. Para já eu tenho que sobreviver. E entras em piloto automático e a coisa acontece. E quando é que começaste a sentir que já estavas a viver sem o sorriso forçado? Ou ainda às vezes? Não. Eu já estou a viver. Já estou a viver. Não sei. Olha, posso-te dizer que nove meses depois, alguém me disse. Eu não me lembro o quê. Alguém me estava a contar uma história. E eu dei uma gargalhada. Mas uma... Sabe aquela gargalhada boa? Em que a cabeça vai para trás e os dentes apontam para o teto. Aquela bem de dentro. E eu dei uma super gargalhada. E o sentimento seguinte foi de culpa. Quem és tu para testar-te a rir dessa maneira? Quando ele já não está cá para se rir. Mas aí eu estava a me rir com vontade. Portanto, havia uma parte de mim que já tinha essa capacidade de dar uma gargalhada sentida. Foi só a questão de desculpares. Mas ainda com o sentimento de culpa. De quem és tu para continuar a viver. Eu acho que como se... Eu sobrevivi durante um ano e meio. Ou durante dois anos. Depois, enterrei-me no trabalho. O trabalho foi o meu escape. E acho que por um lado ainda bem. Porque eu acho que não estaria onde estou hoje. Profissionalmente se isto não me tivesse acontecido. Porque as tuas prioridades são sempre diferentes. Quando tens alguém ao teu lado. Se calhar... Aí dizes mais vezes que não. Não, eu os fins de semana não posso porque... Já combinei. Há filhada de... Há anos. Ou tenho os anos da minha sogra. Ou são os anos dele. Ou já marquei um fim de semana. Portanto, a tua agenda tem de se ajustar com a agenda de outra pessoa e com a do trabalho. E ali ias a tudo. Eu ia a todas. Tanto que estive 16 semanas seguidas sem um dia de fome. Foi nessa altura. Não, por acaso foi bastante depois. Mas eu fiz curto-circuito 15 dias depois. Estava a fazer 3 horas de programa. Porque só ali é que eu estava sã. E eu entrava às 7 da manhã na produção da Júlia. Onde fui pedir um estágio logo. Comecei a trabalhar na Júlia. Na produção 15 dias depois. Fazer produção de conteúdos das 7 da manhã ao meio-dia. Ao meio-dia entrava no curto-circuito. Saia do ar às 6 e meia. Saia da 5 às 7. Eu estava 12 horas. Segunda às 6. Para não pensar. Para não pensar. E ainda assim, pensava que não. E ainda assim, ia de vez em quando à casa do anjo chorar. Mas eu tinha que trabalhar. Porque eu quando estava no ar, eu estava ali. Na empatia. Agora não é sobre mim. Durante estas 3 horas. Agora é sobre esta pessoa que tem um álbum. Que lançou. Sobre esta pessoa que escreveu um livro. Sobre estas pessoas que têm um espetáculo para promover. Sobre quem está a ver do outro lado. Sobre quem me está a ver. Eu agora estou a entreter. Isto agora não é sobre mim. Graças a Deus não é sobre a mim agora. Porque o resto das 23 horas do meu dia são sobre mim. É uma terapia. É. Mas é... Eu acho que não funciona para toda a gente. Sim. Para mim foi um escape. Depois a certa altura as pessoas começaram a ficar um bocadinho assustadas. Passados para aí 2, 3 anos desse ritmo. Maria, a vida não é só o trabalho. Há pessoas à tua volta. Pois também não te permites, não é? Não. Não te permites a nada. A nada. A nada. Nem, 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 isso nem te passa pela cabeça. Nem a agregalhada sequer, nem a novas pessoas entrarem na tua vida. Que novas pessoas, onde, quando, porquê? Não, nem passaram. Eu tenho que ir gravar. Estou noutra. Maria, mas houve... Lembras-te daquele que estava no jantar da outra? Achou que... Quem? Ai, nem reparei. Foi quando eu estava ao telefone com a produção. Estava noutra. Noutra completamente. Até que... Até que a tua vida, não sei, encaminha-se de alguma maneira, começas a reequilibrar as coisas e, de repente, bate a saudade de ter... Eu, quando digo toque, não digo no sentido sexual da coisa. Sim, sim. Mas alguém que te põe a mão no fundo das costas quando passa na cozinha. Sabes? Estar a ver um filme e sentir um braço. Sim. Isso. Isso começou-me a ter falco. Não é aquela coisa de... Ai, saudades de beijar na boca. Não é nada disso. Nada. Não é nada disso. É aquela mão que vem quando tu não estás à espera. Aquele pezinho à noite que fica... Eu não sou muito de pés. Eu sou muito de dormir com o pezinho e tocar no pezinho do meu marido. Agora, desculpem lá. Mas, de vez em quando, o meu pé vai lá procurar onde é que está o dele. Sim. Esse toque de... Estou aqui. Nem precisas-te falar. Porque um está a lavar a louça e o outro vem ao telefone a fazer não sei o quê. Mas passa e põe só a mão no outro. Isso começou-me a fazer falta. Espera aí. Se me está a fazer falta é porque se calhar... Já há aqui uma abertura. O muro baixou. Sim. E o medo. Ai, o medo. E agora? Como é que se começa outra vez? Como é que se faz um flerte? Não faz ideia. A última relação que eu comecei tinha 20 anos. Tenho 36. Como é que é um primeiro date? Ainda se vai ao cinema. Também não faço ideia. Sabes? E é reaprender o que é que é começar uma relação 16 anos depois. Sim. É estranhíssimo. É estranhíssimo. Ainda se diz isto. Sabes? Ainda se pensa antes... Ainda se dá tempo antes de responder à mensagem. Isso é super adolescente e já não se faz. Eu não sei. Eu não sei. Mas pronto. Mas depois... Sei lá. Depois a vida encarrega-se. Tenho de ensinar como é que se faz. E agora já te permites? Agora já me permites a ser feliz. Agora já aceitei. Nem é permitir. Eu já aceitei que mereço. E eu acho que isso faz diferença porque se eu via as outras pessoas que eu recebia nos programas, ou as histórias que eu lia e pensava, ou as histórias que eu sabia. Sei lá. Morre sempre alguém. Marido de alguém. E se eu dizia... Não, mas ela... Isto ela vai dar a volta. E ela... Porra, merece ser feliz. Se eu digo isso para os outros, porquê que eu não posso dizer isso para mim? Está quieta. Aceita que também mereces. E eu acho que quando tu começas a dizer isso para ti, eu também mereço. Eu mereço ser feliz. Eu sou super feliz naquilo que faço. Estou a subir como nunca pensei que poderia subir na carreira. Está-me tudo a correr bem. Não tenhas medo. Vai. Vai. Olha, deixa ver. Deixa ver o que é que calha na rifa. Se calhar até vai ser bom. E já foste? Aonde? Quase, vem. Tudo, tudo, tudo. Está, vá, pronto. Vem. Nós não somos assim. Olhar as revistas. Exato. É só aqui na caravana. Ninguém sabe. Olha, adorei mesmo. Ah, eu gostei. Adorei. Sério. Obrigada. Foi mesmo, valeu a pena a espera. Oh, ainda bem. Foi aqui muito intenso. Desculpa, não era nada essa a intenção. Mas eu trouxe-te coisas. Ah, espera. Eu estou a mostrar-te coisas. Fogo, sempre. Sempre. É, esquece-te sempre. Pois, mas isto deu-me uma trabalheira. Desculpa. É que tu dizes isto ontem. Que eu pensei, ah, caraca, se eu saio do ar às duas da manhã, o que é que eu vou levar esta manhã? As coisas que eu peço é ela, já viram? Então, tu pediste qualquer coisa que eu te pudesse mostrar, dar ou emprestar. Emprestar. Não é? Portanto, eu trouxe... Mas era ou, ou, ou. Não era i, 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 i. Mas eu trouxe-te tudo um pouco. Eu sou essa pessoa. Então, para te mostrar... Mas espera, achaste que eu pedi... Não, eu percebi que era ou. Mas depois pensei, ok, então eu vou levar para mostrar isto. Está bem. Fico super contente. Ah, não, mas era giro, se calhar, não sei o quê. Porque tu faz... Estás a ver? Dá-me um gosto de graças. Quando tu te entregas, tu entregas. É fundo. Dá-me um gosto. Dá-me mesmo gosto. Portanto, eu trouxe duas coisas para te mostrar. Sim. Uma, tu falaste dela há bocadinho. É o tal, um dos anéis dos anjos da guarda. Porque eu ouvi uma coisa qualquer. Eu nunca mostrei sem os dois anéis dos anjos da guarda. Este é o do meu pai. Sim. Portanto, este é para te mostrar. É o anel de noivado do meu pai para a minha mãe. Tem que ver no YouTube quem estiver a ouvir no podcast. É aquele clássico ouro branco, ouro rosa e ouro amarelo. E que tu guardas. Que a minha mãe me ofereceu depois do meu pai morrer. Que eu guardo religiosamente dentro dessa caixinha. E sempre que estreio um programa, eu não estreio um programa sem esse anel de dedo. Agora vamos todos ver a Maria sempre. É, podem ver. Então, entrem todos. E antes de entrar no ar, eu estou... Como são três argolas encaixadas umas nas outras, aquela coisa quase de mindfulness, entrar na bolha. É aí que vai. É rodar o anel do pai. E trouxe esta garrafa, que está cheia de pó. Exatamente porque é uma garrafa de vinho do Porto, vintage, de 1979. Que foi também o meu pai, essa foi o meu pai que me deu. Que lhe ofereceram... Que tem aqui com o suporte todo bonito. É, todo quitado. Ofereceram ao meu pai, quando ele abriu o seu primeiro negócio em nome próprio, ele trabalhava com a família e depois decidiu... Ai, tu trouxeste-me isto, se isto se perdi... Não, não parte de nada. E, portanto, é do ano em que ele começou essa carreira a solo. E ofereceu-me esta garrafa. Estava eu quase para me casar. E disse, esta é para abrir numa ocasião especial. Só para, mas que tipo de ocasião? Não sei, no dia do casamento, quando nascer o primeiro filho, essas coisas. Eu hoje pareço, sei lá. Portanto, nem me casei, nem tive filhos. Ainda. 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 Ela mantém-se fechada. Não sei se algum dia vou ter coragem de a abrir. Provavelmente não. Mas esta está religiosamente... Eu acho que tens que abrir isto. Lá em casa. Eu acho que vais ter... Não sei. Maria. Não sei. Vais ter que abrir isto. É uma forma também de o manter um bocadinho intacto. Bebes e guardas a garrafa. Para te dar, trouxe uma coisa com a... Não sei. Eu faço muitos quilómetros. Sim. Faço direto. Sim, as cinco semanas estiveste já, não sei onde. As cinco semanas estive em muitos quilómetros. Eu estive-te a ver. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer esta mesa? Estive em Braga e entrevistei um casal e um irmão dele que têm uma loja de produtos regionais e típicos ali do distrito de Braga, todos produzidos ali na zona, que eles abriram a loja e cinco dias depois tiveram de fechar por causa da... pandemia. E agora finalmente reabriram a loja. E deram-me uma coisa que eu decidi trazer para te dar, porque eu adoro estas coisas, que é um azeite com pimentas e alecrim. Uau, adoro. Deve ser ótimo, ultracaseiro, biológico. Calha branca. Eu sei que tu gostas dessas coisas meio biológicas. Meio não, totalmente. Portanto, esse é para ti, veio diretamente de Braga. Que giro. E é lindo, é um frasquinho. É um frasquinho giro que depois tu podes encher e fazer as tuas próprias misturas. Calha branca. Vou ver se tem Instagram. E depois trouxe uma coisa. Mas tem site. www.calhabranca.com Exato. E eles têm a loja... Adoro. Eu não me lembro do nome da loja, mas fica em Braga e se andarem para trás. Ok. Se calhar está lá atrás a dizer onde é que se... Não é palhares, palhaos, mas é assim qualquer coisa. Depois trouxe uma coisa para te dar, para te mostrar primeiro. Sim. Ok. Trouxeste a tua... Não, eu trouxe duas coisas para te mostrar. Agora é tipo a tua estante. São dois livros. Ai, adoro. O meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima e os cabelos de areia. E esta ilustração é linda. Pronto. Estes são meus, antigos. Uau. Esse já é muito antigo. E Jorge Amado. Esses Capitãs da Areia. Eu acho que são dois livros que qualquer adolescente ou jovem adulto deveria ler. São duas histórias super fortes que eu acho que são um marco no crescimento. Para mim foram. E portanto, eu não te vou dar esses e aquilo que eu trago não é para ti, é para os teus filhos. Esta é minha ideia querida nas horas, não é? Eu trouxe-te uma cópia de cada um deles. És tu que vais gerir quando é que vais, quando é que achas que eles estão prontos para ler estas duas histórias. Vou ler primeiro, porque já não me lembro. Eu, Jorge Amado, não li nunca, mas o meu pé de laranja lima vem há muitos anos. Este é pesado. Este é uma história também que me vende também. Mas eu acho que qualquer pessoa, ali há um limbo, ali de uma idade. Eu não acredito que tu fizeste isto tudo hoje. Claro que fiz. Há ali o limbo de uma capacidade, quando já há uma inteligência emocional, que só uma mãe é que sabe detectar, em que tu lhes vais atirar um destes. Vou ler primeiro e vou estudar isto. Olha, estou emocionadíssima. São dois clássicos da literatura brasileira que eu acho que fazem falta na tua casa. Estou emocionadíssima, a sério, com este episódio, com este trabalho que tu trazes, só presentes. Uma vida a correr ainda que vai atrás de dois livros. A sério. Não são teus. Não, não são meus. Os meus filhos, prometo. Vou aqui escrever. Vai escrever. Depois vais aqui adicionar. Claro que sim. Maria, adorei. Obrigada. Obrigada. Obrigada por esta partilha enorme que fizeste aqui, esta série. Acho que vai ser uma inspiração mesmo para lidar com muitas coisas que tu lidaste. Acho que é muito bom para quem está do outro lado. Obrigada. Obrigada. Não se esqueçam de subscrever o canal. Eu não me apeteço nada a dizer isto, mas é, subscrever o canal. A sério, apetece-me despedir e pronto. Porque estou mesmo feliz com este episódio. Subscrever o canal no YouTube, ativar as notificações, serem patronos, ouvirem no podcast, darem estrelas, comentários, tudo e, olha, façam como a Maria. Escolham o bem. Escolham a felicidade, não é? Escolham a gargalhada. É sempre o mais fácil. Boa semana. Beijos. E aí Obrigado.